Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 31 de agosto. O presidente Michel Temer já está na China e no primeiro dia de viagem oficial, ele teve encontro com empresários chineses em busca de novos investimentos para o Brasil. O repórter João Pedro Neto está em Pequim e traz os detalhes. O presidente Michel Temer chegou a Pequim por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira pelo horário local para uma visita oficial de três dias à cidade e foi recebido no aeroporto da capital por autoridades chinesas em uma pequena cerimônia. No primeiro dia da viagem, teve reuniões com diretores de grandes empresas do país asiático, dos setores de energia, infraestrutura, telecomunicações e aviação. Michel Temer apresentou as oportunidades no Brasil com as concessões à iniciativa privada no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Depois dos encontros, o presidente afirmou aos jornalistas que os chineses demonstraram confiança e interesse em investir mais no país. Nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país. No setor de energia, no setor elétrico, no setor de mineração, nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que acompanha o presidente na viagem, também falou sobre os encontros com empresários e disse que as reformas em curso no Brasil e a melhora no ambiente de negócios favorecem a chegada de novos investimentos estrangeiros. Temos uma grande empresa, por exemplo, que tem participação em uma empresa de aviação civil do Brasil, uma das maiores empresas de aviação civil brasileira. Essa empresa também participa em vários hotéis no Brasil. Eles vão investir numa rota China, Portugal, Portugal, Brasil e querem também entrar em participação no aeroporto do Galeão. Então, estão aguardando apenas que a medida provisória que está tramitando no Congresso a respeito das concessões de aeroportos ela seja aprovada para que eles possam fazer esses investimentos. Já nesta sexta-feira, segundo o dia da visita, Michel Temer cumpre a agenda oficial de chefe de Estado e se reúne com o presidente Xi Jinping e com autoridades chinesas. Segundo o presidente Temer, o objetivo é incentivar as relações comerciais, políticas e culturais entre os países. Mas ainda antes de chegar à China, a viagem internacional já produziu resultados. Em escala em Portugal, Michel Temer se reuniu com o presidente Marcelo Rebello e na parada no Cazaquistão teve encontro com empresários locais que sinalizaram a intenção de aumentar os investimentos no Brasil. O presidente Portugal me recebeu e confirmou algo que já vinha sendo negociado, que é a compra de aviões da Embraer. E agora, interessante, parando em Astana, no Cazaquistão, um grande empresário de lá foi me visitar no setor de autoridades e comunicou que vai continuar a investir no Brasil. Ele já investiu R$ 1,4 bilhão lá na Bahia, vai investir mais R$ 1 bilhão, foi isso que ele veio, R$ 1,7 bilhão. Mas até está se associando com um grupo chinês para fazer esses investimentos. Já no último dia da visita à capital chinesa, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, está no Rio de Janeiro. Ele participa da cerimônia para liberação de recursos na área de habitação. A gente vai agora ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com a repórter Natália Mello. Bom dia, Natália. Olá, bom dia, Carolina. A cerimônia que começa daqui a pouquinho aqui no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, deve anunciar a retomada de investimentos em habitação, moradias para a população, além de medidas de contenção nas encostas da região serrana aqui do Rio de Janeiro para evitar deslizamentos e desmoronamentos de terras nessa região. Participam aqui do evento o presidente em exercício, Rodrigo Maia, além do ministro das Cidades, Bruno Araújo. A expectativa é que sejam anunciados investimentos de 430 milhões de reais para a retomada de obras aqui no estado do Rio de Janeiro. Além disso, também deve ser autorizada a construção de cinco novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, totalizando mais de 1.200 unidades habitacionais. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Natália. E você sabia que aquele velho hábito de guardar moedinhas em casa pode afetar a economia? No Brasil, o número de moedas fora de circulação representa cerca de 35% do total, 35%. Para incentivar a circulação dessas moedas, o Banco Central lançou a campanha Caça ao Tesouro. Quem mostra para a gente é o repórter Pablo Mundim. Elas estão cada vez mais raras no mercado. Acabam esquecidas no carro, gavetas ou até mesmo guardadas em cofrinhos. Mas as moedas são importantes para a economia. E, segundo o Banco Central, precisam secular. E é isso que pretende mostrar uma campanha nacional que vai ser veiculada nas mídias sociais. Segundo o Banco Central, esse fenômeno de guardar as moedas, o chamado entesouramento, é comum em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse hábito tira do mercado 35% das moedas que deveriam estar em circulação, o que corresponde a 1 bilhão e meio de reais. O entesouramento, além de contribuir para dificuldade de troco, motiva a necessidade de produção de novas moedas, cujos custos têm sido crescentes. A Andrea dos Santos, gerente dessa loja em Brasília, sabe muito bem o que é essa dificuldade. Todos os dias a gente fica correndo atrás de troco, né? E o que você faz para resolver esse problema na hora? Ou dá um desconto para o cliente, ou deixa o troco de chiclete ou valinha no final do dia, né? De 30 centavos, 60 centavos, 80 centavos de desconto, no final dá uns 30 reais, né? De acordo com o Banco Central, quase 25 bilhões de moedas estão em circulação no país. Esse montante corresponde a mais de 6 bilhões de reais. No ano passado, o governo disponibilizou 761 milhões de novas moedas. Já em 2017, foram mais de 430 milhões. Apesar disso, cerca de 9 bilhões dessas moedas estão fora de circulação. Um hábito do brasileiro que gosta de economizar, mas que custa caro ao governo. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Não se esqueça que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho